O projeto aprovado pela Câmara desvincula a Procuradoria da Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o secretário da pasta, Dino Chirote. Qual é o objetivo desse projeto? Qual é a intenção com essa desvinculação? Bom, inicialmente os procuradores tinham a função de advogado dentro do município, não havia uma política de cargos e salários e não havia nenhuma condição de especialidade dentro das determinadas áreas onde eles atuavam. Hoje o município precisa de uma procuradoria mais atuante, precisa de um nível de independência onde o procurador-geral tem o status de secretário que ele possa atender a todas as demais pastas do município com a mesma capacidade de atuação. Com a aprovação desse projeto, a partir de quando isso começa a vigorar? Bom, sendo aprovado agora o projeto, a partir de 2015 nós já teremos um órgão independente. É importante nós frisarmos a atitude do nosso prefeito Marcelo Rangel, que não foi uma atitude de político, e sim uma atitude de estadista, onde ele permite uma maior transparência nos atos políticos do município e também nos atos de gestão da máquina pública. A procuradoria com uma capacidade de trabalho maior, com um número maior de procuradores, com uma política de cargos e salários justa, onde eles progridem horizontalmente e verticalmente pelo tempo de serviço e pela qualificação profissional, vai trazer só benefícios ao nosso município. O volume de trabalho da procuradoria é bastante grande, né? Está previsto até a contratação de mais profissionais. Então, esse é um dos itens que é o maior problema da procuradoria. A quantidade de serviço só aumenta de ano a ano, o número de especialidades só aumenta, agora a Secretaria de Meio Ambiente, como exemplo, iniciará os processos de licença prévia, licença de instalação, precisa de parecer jurídico, de parecer de um procurador mais especializado e nós não temos uma estrutura, nós não temos um profissional para disponibilizar para essa secretaria. Com a ampliação do quadro, nós vamos de 14 para 20 procuradores. Já existe um concurso de 2010 que está em fase de definição com esses mais seis profissionais a serem contratados deste concurso, provavelmente o município terá uma capacidade maior de atuação de forma especializada e não apenas de forma generalizada. O número de processos vem aumentando de ano a ano e o último procurador que entrou no quadro, ele substituiu um procurador que havia saído, isso foi em 2007. Anteriormente a isso, desde 1994 não havia um concurso para a Procuradoria-Geral do Município. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolim para o Jornal da ETV.